Boa tarde, quinta-feira, 23 de abril, estamos aqui, vamos aguardar o pessoal entrar nessa linda quinta-feira, 23 de abril. Olá pessoal, boa tarde. Eu vou começar aqui com vocês que já entraram no horário falando um pouquinho dessa planta que está em minhas mãos. Ontem a gente viu ela, até vou falar a referência aqui para vocês, é a 5707 essa. Vou mostrar pertinho. Ela é cruzamento de noelo mutante com toque, com minha lili com lotus smile, né? E ontem, para quem acompanhou, nós tivemos bastante problemas com a imagem, né? De focar, tudo. E aí eu comento com vocês, para mim a imagem não parece perfeita. E aí depois que eu visualizei a live, eu vi realmente que não ficou legal. Então hoje a gente fez umas melhorias, porra tudo bem por hoje. E vão me falando aí o que vocês estão achando, tá bom? E vou contar uma história disso aqui, dessa planta, o que aconteceu ontem. Ontem nós passamos por ela, olha como é ela linda, é uma semialba. E aí o pessoal aqui, que está me auxiliando aqui do meu lado, os bonitos falaram exatamente, eu aqui nada, aqui na pétala não tem nada. E ficaram rindo de mim, gente. Vocês acreditam? Cada coisa que a gente passa, mas hoje acho que dá para ver bem, né? A gente está, como a gente comentou ontem, é a primeira live que a gente fez ontem, né? Agora vamos começar com essa sequência. E a gente agradece a participação de vocês, a participação de vocês, tá? E a compreensão, tá? A gente tem aqui do lado, vocês estão escutando, tem obra aqui do lado. Então vários imprevistos acontecem, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou pôr a nossa bonita aqui, para a gente começar os assuntos de hoje, tá bom? Para quem acompanha a gente no Stories, vocês virão mais cedo que eu coloquei, que a gente teria novidades hoje, né? Uma surpresa para vocês. Então vou explicar para vocês como que vai funcionar. Todos os dias, né? A gente terá a live às 16 horas. Então, para incentivar a participação de vocês e agradecer, né? A gente vai sortear um voucher ou orquídea por dia. Como vai funcionar? O valor de R$100,00 para ser gasto aqui no Orquidária Americana, com a orquídea que vocês quiserem, tá? Para participar do sorteio. Tira um print aqui da tela e compartilhe nos seus Stories. Marca o Orquidária Americana e mais três amigos, tá? A gente consegue visualizar, não esqueçam de marcar a gente e mais três amigos para participar, tá? E aí no final do dia, né? Depois de terminar a live, a gente vai fazer o sorteio no dia seguinte. E na live, que nem hoje, na live de amanhã, a gente divulga o resultado para vocês, tá bom? Então, será um voucher, voucher orquídea, no valor de R$100,00 para aquisição de plantas aqui no Orquidária Americana, tá bom? Então, participem. É só tirar um print da tela, compartilhar nos Stories de vocês, marcar o Orquidária Americana e mais três amigos que já estão participando. Entenderam? Se tiver qualquer dúvida, mande aí, tá bom? Agora, vamos partir e recapitular um pouquinho do que foi ontem, tá? Bem rapidinho, só para quem não pôde acompanhar ontem, ficar por dentro do que a gente tratou. Eu fiz até um rascunhinho aqui para mim das dúvidas, tá? Então, ontem a gente... A questão das dúvidas é o seguinte, pessoal. Eu consigo ver vocês falando aqui, mas às vezes eu estou focada aqui e não consigo visualizar algumas mensagens, que é bem pequenininho, que aparece aqui para mim, tá? Então, algumas mensagens eu vejo e consigo responder, algumas passam, batido, e depois a gente consegue visualizar e eu trago no dia seguinte, tá? Se desejarem, com pressa, repete a pergunta aí até a gente ver, tá bom? Obrigada, pessoal, que está com a gente. Muito obrigada pela participação. Então, vamos nas dúvidas de ontem. Ontem a gente mostrou bastante aqui o nosso cultivo, né? Nós cultivamos a maior parte das nossas orquídeas, principalmente a Cotileia Valkiriana, em Sansão do Campo. E aí surgiu várias dúvidas a respeito do cultivo nos tocos de madeira, né? Então, uma delas foi como que a gente faz o plantio dessas... das orquídeas no tronco, né? Então, o primeiro passo que a gente pode falar para vocês, quando a gente iniciou o plantio, né? O cultivo no Sansão do Campo, fazíamos a casca. Porém, com o tempo, principalmente devido à amplitude térmica, né? De dia faz bem quente, por volta de 30 graus, a noite faz... já refresca um pouquinho, fica 18 graus. A casca solta. Então, a planta que está lá, acomodada na casca do toquinho, ela acaba se desprendendo e aí, querendo ou não, prejudica o desenvolvimento da planta porque ela estava adaptada àquele ambiente e vai precisar se adaptar de novo, enraizar de novo, certo? Então, com o tempo, a gente aprendeu que era melhor retirar a casca. E aí, tem duas questões. Hoje, a gente descasca todo o toquinho, né? E corta ao meio. Então, divide esse toquinho em duas partes. Dividindo o toquinho em duas partes, nós temos o meio do toco, que é o cerno, e a parte de fora, que é grudadinha com a casca, que é a costaneira. O cerno, ele é mais duro. A durabilidade dessa parte do toco é maior. Então, a gente plantando a orquídea nessa parte, ela fica ali mais tempo aderida. A parte da costaneira vai se deteriorando, aos poucos, aos poucos, e o cerno fica mantido, tá? Então, por isso que hoje a gente planta direto no toquinho, no meio, né? Que é a parte do cerno, tá? Essa é a questão do preparo do toquinho. Em relação à rega. A rega, como o toquinho, ele tem uma drenagem ótima, né? A água bate e escorre, né? Então, nós molhamos praticamente todos os dias, tirando dias frios. E um ponto interessante é que, com o cultivo no toquinho, a gente pode ter as estufas sem plástico. Por quê? Se chover uma semana inteira, a chuva vai bater um toquinho, sim, mas vai escoar rapidinho, né? E não vai ficar acumulado, igual se fosse num vaso, principalmente vaso de plástico, que acumula mais água ali, por mais que o substrato seja bem drenado, tá? E voltando na questão da rega, é assim que a gente analisa. Tempos mais úmidos, a gente pode analisar, verificar se as raízes ainda estão um pouquinho úmidas, do mesmo jeito que vaso. Põe o dedinho ali, aonde tem as raízes, se sentir umidade, pode pular um dia. Agora, aqui nessa época, né? Que já começou a refrescar aqui na nossa região, nós já começamos a pular dias de rega, tá? Outro ponto importante em relação à rega, passa do final da tarde, que a gente tem a opção de molhar, de regar, ou no final da tarde ou início da manhã, né? Pra não regar nos períodos mais quentes do dia, pra não ter problema de queimar as plantas, né? Então, geralmente aqui no Orquidário, a gente rega no final do dia, e agora nessa época, que está mais fresca a noite, a gente passa pra de manhãzinha. Então, por volta das 8 horas, a hora que a gente chega aqui, já regamos as plantas, porque aí durante o dia aquece um pouquinho, e elas não dormem de pé molhado. Ninguém gosta de dormir de pé molhado, né? De pé gelado. Então, pras orquídeas funciona da mesma forma, tá? A questão de adubação. A adubação pode seguir o mesmo esquema pra vaso, tá? Então, aqui a gente aplica somente a adubação de manutenção 20-20-20, essa é a proporção ideal, e mais cálcio e magnésio, tá? O adubo 20-20-20 a cada 15 dias, e cálcio e magnésio intercalado. Por exemplo, hoje é quinta-feira, correto? Se eu aplicar adubação 20-20-20 hoje, semana que vem, né, quinta-feira que vem, eu aplico o cálcio. Na outra quinta-feira, daqui 15 dias, vai dar o tempo de eu voltar com o adubo. Aplico o adubo novamente. E na seguinte, a gente aplica o magnésio. Aí, completa um mês certinho. Deu pra entender bem? Se ficar alguma dúvida, fala pra gente novamente, tá bom? É questão de luminosidade, né, pras orquídeas. Principalmente pra essa espécie em específico. Geralmente, as orquídeas em si gostam de bastante luminosidade e umidade, certo? A maior parte das espécies de gêneros é assim. Pra cartiléia valcriana, segue esse raciocínio. Bastante umidade e muita luminosidade. Então, uma perguntinha que veio ontem, foi, se uma orquídea, claro que com a proteção de um sombrite, ficar tomando sol o dia inteiro. Ótimo, ótima luminosidade. Ela adora, tá? Então, com a proteção ideal, analisem a porcentagem pra sua região, pro seu local, tá? E ontem a gente falou também da alternativa do fresh net, que é o que usamos aqui. O fresh net, ele tem uma trama diferente, um fio diferente que o sombrite, que ele dissipa melhor a luz dentro do orquidário. Então, os raios solares batem no fresh net e distribuem a luz pelo orquidário. diferente do sombrite, diferente do sombrite que, muitas vezes, se a luz tá batendo lateral, faz sombra em alguma parte do orquidário. Tá? Essa é a questão da luminosidade. Como a gente cultiva os toquinhos aqui, a hora que eu pegar o celular aqui, eu mostro pra vocês, mas geral, são todos suspensos, tá? Em locais que tem problema de umidade, dou um exemplo, por exemplo, em Brasília. A gente tem vários amigos e clientes de lá. É um clima bem seco. Então, muitos dos nossos amigos têm sucesso em cultivo acoplado, que seria o tronquinho acoplado num vaso. Aqui, vocês podem ver que estão todas as plantas na bancada, porém, aqui a gente cultiva somente no toquinho, tá? E coloca no vasinho, deixa eu pegar um vaso pequeno pra vocês verem. Com o suporte de isopor aqui embaixo, ó, só pra prender o toquinho aqui, a gente conseguir expor nas bancadas pra vocês verem, pro pessoal que nos faz a visita aqui, pra decorar o nosso showroom. Então, é uma tática que dá pra usar quem quer decorar a casa, né? Tem lá o orquitário dentro da estufa e aí quer levar quer levar essa orquídea pra dentro de casa. Então, dá pra fazer essa essa tática inclusive por casquinha de pinos, aquela barba de bode em cima, sabe? Que aí fica bonitinho, fica aparecendo o isopor, tá bom? É Certo. Agora, nos perguntaram também tipos de outros tipos de tronquinhos de madeira que pode ser feito o plantio, tá? A gente gosta do sanção do campo porque é um uso que a gente mais encontrou durabilidade. Então, tem tocos aqui que dura assim, dez anos, sabe? então a durabilidade é muito alta igual a gente falou ontem, né? Economiza o tempo de replantio, a planta não precisa se adaptar novamente num novo substrato, num novo meio de cultivo, né? Então, por isso que é muito bom. Agora, em relação aos outros tipos de madeira, o que a gente tem que observar, né? A gente pode utilizar vários tipos de madeira, porém, algumas árvores possuem o tanino. O tanino é prejudicial porque ele queima as raízes, tá, gente? Então, árvores que contêm tanino, tipo pinho, o tronco verde, certo? Ele solta o tanino e prejudica as orquídeas. Muito pessoal, que nem a casca de pinos, tem a comercialização desses substratos, até casquinha pequena para uso. tem pessoas de confiança que comercializam e fazem o tratamento para retirar o tanino, tá? Então, se tiver uma boa procedência, pode utilizar sim, tá? Outras árvores boas para uso, IP, café, tronco de laranjeira, eucalipto, peroba, e o que vai variar aí é só a durabilidade, tá? Algumas duram mais, menos tempo, e aí precisa dessa manutenção, de trocar, né? E é só isso que é o que mais interfere, tá bom? Acho que era isso as dúvidas de ontem, nos perguntaram também sobre os kits de valcriana, aqui no Orquidária Americana, nós temos o hábito, né? De fazer kits com os valores excepcionais de plantas floridas, com um ótimo valor, geralmente 10 plantas por 500 reais, tá? Então, é um ótimo valor, bem acessível para todo mundo, e logo vai começar, gente, a gente começou a floração agora, então, provavelmente amanhã teremos um kit já disponível para vocês, fiquem de olhos nas redes sociais, tá? Que vai aparecer, são plantas lindas, de primeira, segunda floração, tá? E de ótima procedência, com a identificação do cruzamento certinho, muito legal para completar a coleção de vocês, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar agora, eu vou pegar vocês aqui comigo, e para a gente ver um pouquinho das plantas que nós vimos ontem, e depois começar com a nossa programação de hoje, tá? Virei aqui, pessoal, não vi vocês falando sobre a imagem, eu acredito que está bem melhor, né? Aqui nós temos algumas das plantas que nós mostramos ontem, semialba, aqui nada, agora aqui tem um risquinho, hein? Uma tipo, uma flâmia nativa, uma nativa tipo de coloração bem clarinha, uma nativa famosíssima cerulenses, mais semialba, gente, veja os detalhes de labelo, que lindo, que lindo, labeloide, pelórica, muito interessante esse resultado, gente, todas essas nós conversamos ontem, uma cerulha, praticamente com color, e uma semialba, essas nós falamos ontem, também, tá? Como a gente prometeu a live anterior, a gente disponibiliza no dia seguinte, então hoje a gente já começou a colocar, já colocamos no Facebook, vamos colocar no YouTube também, e aqui no Instagram, no GVT, tá? então até convido vocês para nos acompanhar no YouTube, a gente iniciou o canal recente, tá? E estamos com uma programação ótima para esse ano, com conteúdos de qualidade para vocês, tá? Nos acompanhem por lá, que vai ser muito legal ter vocês lá também, tá? Eu vou repetir, gente, deixa eu virar aqui para mim, sobre a promoção, tá? A promoção, o sorteio, então se chama Voucher Orquídea Orquidária Americana, como vai funcionar? Tira um print aqui da tela, de mim com as Valkrianas, compartilhe no seu stories, marque o Orquidária Americana e mais três amigos, assim a gente vai receber a sua notificação, e todos os dias vai ter um sorteio por dia, no valor de R$100,00 para ser gasto em Orquidária aqui do Orquidária Americana, tá? Então participa, compartilha aí, assim você nos ajuda a divulgar essas lindezas para demais amigos orquidófolos, tá? E participa dessa grande oportunidade, tá bom? Vamos para a sequência de hoje, de plantas maravilhosas? Vamos lá! Vamos começar com essa tipo feiticeirinha? Para quem gosta de feiticeirinha, aqui é a referência 5708, é a feiticeirinha tipo de nome clonal desbunde, é o cruzamento de Miriam com herança. Esse é um corte, olha, vou até mostrar aqui para vocês, já está adaptado aqui no Sansão do Campo, gente, olha aqui a madeira cortada ao meio, certo? Aqui ficava a casca, foi retirada toda a casca, a madeira cortada ao meio e aqui no meio é o cerno. Quando a madeira é mais nova, a gente até consegue observar aqui mais vermelhinho, uma coloração mais clara que é a parte do cerno, tá? Esse cruzamento Miriam com herança, nós temos disponível seedlings também em nossa lista, tá? de código CW910. Nos pergunte sobre isso, consulte a nossa loja virtual no site www.orquidariaamericana.com Tá bom? Vamos para mais uma? Agora eu quero falar dessa coisa linda para vocês, gente. Eu sempre falo aqui que o que é muito diferencial aqui do Orquidaria Americana são as toceiras, gente. A gente forma toceiras de orquídeas que nos dão, nos presenteiam com um arranjo floral desse e essa está pouco ainda, gente. Eu tenho plantas com botões, com mais de 12 botões aqui, tá? Então esse é um arranjo orquidário americano, lindíssimo, referência 3830, aqui em Lengalo com Puanane 4N. Tá, gente? lindo arranjo, não é mesmo? Imagine um arranjo desse na sua coleção, tá? A gente, como eu falei, nós fazemos venda de seedlings, de cortes dessas plantas e também toceiras, tá? Se vocês quiserem adquirir uma toceira já dessa formada, também temos para você. Vamos para outra? Mais uma semi-alba aqui, levemente orlata, né? Fantasia, por ter detalhes em suas pétalas na tonalidade rosa. Labelo plano, grande labelo, referência 3406, violeta Donato com Santa Gertrudes. Lindo exemplar também. Vamos para mais uma? Vamos? Trata-se da referência 3867 Santa Gertrudes com Poirani 4N. Gente, essa tem uma planta de tamanho muito grande, uma flor, né? Vou pôr minha mão aqui para vocês verem. Tem uma floração de grande tamanho. Olha os detalhes de labelo, um labelo muito bonito desenhado, com bastante substância. e essa também é um de nossos cruzamentos da lista, tá? CW011. Certo? Mais uma. E agora eu falo para vocês, essa daqui, esse exemplar, referência 5701, é resultado de mesmo cruzamento da que acabamos de ver. Santa Gertrudes com Poirani são irmãs. Então, a gente fala bastante sobre a variação dos resultados dos cruzamentos. Então, é muito legal assim, o cultivo de seedlings é muito legal porque se cria uma expectativa, certo? do que vai vir de lindo e para quem gosta de ter mais a certeza do que vai adquirir os cortes, plantas de primeira, segunda floração, é indicado também, tá? Olha esse exemplar que lindo. Labelo bem plano, bem bonito. E aqui é a torceira orquidária americana, né, gente? Olha aqui que linda. vamos para mais uma feiticeirinha? Feiticeirinha 3439 semi-alba fantasia. Gente, o fantasia por quê, né? Os detalhes bem rosos nas pétalas e sépalas trazem essa denominação, esse complemento na sua variedade, tá? Semi-alba fantasia. Certo? Essa é a drop, nome clonal drop de cruzamento Tóquio com Gloriosa. Esse é um corte também que já foi feito na matriz, tá enraizado no Sansão do Campo, tá? Vamos de mais uma? Fechar com uma tipo de boa forma, pétalas bem redondas, referência 3651, fete com faceira com Luiz Castro, tá? Lindo exemplar, com duas flores no momento e aqui mais duas terminando de abrir. Tosseira orquidária americana. Eu queria ver com vocês agora as plantas, aqui tem um pouquinho das florações que a gente vai ver com mais detalhes amanhã, tá? Tem cerulea, uma doceira linda, tem essa planta que é demais e a gente vai apresentar com detalhes, mas eu queria com vocês acompanhar a evolução de botões e de plantas abrindo, tá? Vamos ver aqui? Olha, botão bem formado, prestes a abrir. o tamanho de botões, gente, é incrível. Olha, eu vou pôr minha mão perto para vocês verem. Muito bonito. A gente que é orquidófila, a gente aprecia tudo, não é mesmo? Desde o vegetativo, da brotação, dos botões, um botão ainda um pouquinho menor se formando, plantas de primeira floração, gente, olha, com duas flores o botão se formando. Mais botões, olha esse botão praticamente abrindo, amanhã a gente vai ter começo de floração aqui, olha. Olha as flores abrindo, gente, variedade cerulha, ainda a floração está verde, como a gente chama, né? Vocês verem que as pétalas não estão bem posicionadas ainda. Aqui mais botões, olha o tamanho desses botões, gente, é planta de primeira floração, olha aqui. Eu vou falar do sorteio para vocês, tá? Olha aqui o botão abrindo, vou mostrando aqui se vocês tiverem alguma dúvida, vou falando do sorteio. Como vai funcionar o sorteio? Gente, é o voucher orquidária americana, voucher orquídeas. Para participar, você que está acompanhando a live, tira um print aí da tela, compartilha nos seus stories, marca o orquidário americano para que a gente possa ver, e mais três amigos. Três amigos, aqueles do coração que vocês querem compartilhar essas belezuras, hein? e aí, todos os dias nós vamos sortear cem reais em compras aqui no orquidário americano, tá? É fácil de participar, se tiverem dúvida nos avisem. Tá bom? Olha aqui, gente, a torceira. Ontem eu contei, me parece que eram doze botões, parece que apareceu mais dois. Vamos lá, contar? Três, seis, oito, dez, doze, quatorze botões, gente. Torceira orquidária americana. Tá? Então, nós vamos acompanhando dia a dia, a gente organizou aqui em nosso showroom, as que já estão abrindo, né? As que estão com os botões mais, mais no início, né? E aí, a gente vai acompanhando dia a dia essa evolução. Tá bom? Tem o pessoal aí de fora, que não fala português, mas entendeu a promoção. Se tiver dúvida, nos chame no direct que a gente explica, tá bom? Nos acompanhe sempre. Eu vou virar pra mim, gostaria de saber se vocês têm mais dúvidas pra hoje. tá? Se ficou alguma dúvida aí que a gente não visualizou, a gente vai anotar, revisar tudo e a gente responde amanhã. Tá? Espero que hoje tenha sido muito melhor que ontem e que amanhã seja melhor que hoje. Certo? se alguém quiser dar um print aí, ó, imagem aérea quase, hein? Abraços por hoje, gente, muito obrigada pela participação de todos, um beijão e até amanhã. e aí e aí e aí e aí e aí